AAAAH! PANDERAS! O PALHAÇO TEM SEBELAS AS PEIRES! Oh mãe! Tô na televisão, caralho! Olá! Eu sou o segundo palhaço mais popular de Portugal, caralho! O primeiro é o José Castelo Branco! Eu sou o Pedalhaço e este é o meu filho Carlitos. E nós somos os dois palhaços muito divertidos que tratamos as crianças com respeito. Pedalhaço! Pedalhaço! Dá-me um autógrafo! Bem, agora temos de ir andando. Se quiserem sentir mais um cheirinho daquilo que a gente oferece, só têm que ir ao site do Dr. Vitaminas, é? Se falarem cheirinho, cá vai disto! Diz a duspa, kamer, minan, dala, andala! Diz a duspa, kamer, andala, 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 andala! Tchau! 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 Obrigado.